E aí gente, tranquilo? Olha, esse aqui é o HD que eu estou vendendo, porque eu removi do meu PC, do meu computador, fiz um upgrade, estou comprando agora, adquirindo um HD SSD e também um HD SSD MD2, né, então é o mais moderno, então por isso que eu estou vendendo isso aqui, como você pode ver, é o modelo dele, pode conferir, 1TB da Samsung, tá usado, claro não tem garantia, porque eu não sei qual a dobra, a durabilidade ainda tem, mas está com um perfeito estado, como você pode ver aqui, é a imagem do produto, tá, está um pouquinho empurrado, porque como eu disse, acabei de remover do meu computador, então essa aqui é o de 1TB, tá bom, eu também tenho uma outra que eu vou mostrar na sequência, que ele tem 250GB, tá bom, olha só a configuração dele aí, você pode dar uma pausa no vídeo, claro, e dá uma olhada aí na configuração para ver se você atende as suas necessidades, tranquilo?